E como anda o setor de franquias no Brasil? O empresário José Carlos Semenzato é sinônimo do setor. Ele é fundador desde 2010 da SMZTO, uma holding que controla 15 redes com uma empresa de estética Espaço Laser. O portfólio desse empresário conta com mais de 3.500 unidades. Em 2021 ele faturou nada mais nada menos que 4 bilhões e meio de reais em 2021. E para conversar sobre o setor e outros assuntos, nós recebemos Semenzato José Carlos em nosso estúdio. Obrigado, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, como é que anda o mercado? Vamos responder a pergunta que está na nossa taja na televisão, Semenzato. Como é que anda o mercado de franquias no Brasil? Ele está aquecido? Sim, o setor de franchise é um setor muito resiliente, Bruno. Ele sempre cresceu, antes da pandemia, a taxas de dois dígitos. E recentemente, após a pandemia, nós estamos numa retomada muito forte. E eu acredito que em 2023 a gente já começa a sinalizar com crescimento em dois dígitos novamente. Porque é um setor, como eu disse, muito resiliente. Nos momentos de dificuldade, de crise, de desemprego, ele cresce como nunca. E é uma alternativa importantíssima que eu vou colocar alguns pontos aqui bem relevantes para você e para os telespectadores. Agora, assim, vamos falar de setor. Hoje no Brasil, se eu perguntar para você, qual o setor de franquia para eu ganhar dinheiro? Muita gente deve fazer essa pergunta para você. Lembrando sempre que ganhar dinheiro, eu acho que não existe nenhuma franquia que paga o dinheiro fácil. Não, não tem dividendos, não existe. O que é importante no mundo do franchising, eu sempre coloco que é o perfil do franqueado. O que você gosta? Não necessariamente você entrar para o setor da saúde, porque é o setor hoje mais puljante, mais rentável e que tem uma taxa de desenvolvimento muito rápida, significa que você vai dar certo, significa que você será bem sucedido. Então o perfil é muito importante, mas mais importante do que isso é, de fato, o setor. E hoje, estética, beleza e saúde está em voga. Isso significa que o brasileiro, isso é no Brasil, né? Brasil, tendência mundial. Nós temos um delay, Bruno. Normalmente as teses... Começa lá fora e vem pra cá. Hoje a SMCTO está se especializando cada vez mais em investir em teses. Nós estamos falando de economia circular, nós estamos falando de economia prateada, que são a melhor idade. Então a gente tem uma série de teses que já foram movimentos importantes no mundo e que essa onda chega no Brasil. Hoje a gente está acelerando de forma importante, com muita solidez. Terça da Serra, que é uma residência sênior, e também Peça Rara, que é um brechó. Isso trazendo benefícios para o meio ambiente, a economia circular, principalmente os jovens. Estão comprando isso de forma, assim, muito, muito sozinha. Porque, assim, a gente vai acompanhando, né? Você com a sua empresa, você vai acompanhando o comportamento da sociedade, né? As pessoas estão envelhecendo e, pela sua resposta, as pessoas estão cuidando realmente da estética, né? Sem dúvida. Estão querendo mudar rosto, corpo. Veja, são mais, aproximadamente, aí, 10 milhões de sorrisos transformados nos últimos 10 anos. Nós nos tornamos, com o Odonto Company e o Oralcim, o maior grupo de clínicas odontológicas do mundo. São mais de 2.300 clínicas em operação no Brasil. Espalhado por todos os estados. Esse ano de 2022, a gente deve faturar perto de 3 bilhões de reais de sell-out, de vendas, nessas clínicas todas. Isso prova o quanto o brasileiro está investindo na aparência, na estética, né? E isso é um movimento, Bruno, que vem de algum tempo em razão, exatamente, do crescimento das mídias sociais. As pessoas querem se ver melhor, não tem só o aspecto da saúde, né? Que é um ponto importante, mas elas querem se ver melhor, elas querem se mostrar melhor no Instagram, no Facebook, etc. Olha só, interessante isso. Agora, qual o valor mínimo da franquia? Eu quero lá, quero fazer uma franquia de XX. Eu posso entrar com quanto? Hoje você tem as micro franquias, que você pode começar com investimentos a partir de 10, 20, 30 mil reais. A franquias médias, que os investimentos giram em 100 mil e 300, 400 mil, que são as que mais crescem. Que esse é um pouco do tamanho da elasticidade do bolso do investidor. E depois você tem as franquias de médio para grande, que ultrapassam 500 mil reais. No nosso portfólio, a gente tem todos esses modelos. E com 10 mil reais, eu posso fazer que tipo de negócio? O 10 mil reais você pode, por exemplo, ser um revendedor, um franqueado, revendedor, distribuidor, por exemplo, de geração de energia solar na residência. Então você compra uma micro franquia, hipoteticamente a gente fez um investimento esse ano na HCC, que é uma empresa de geração de energia solar. E você, ao comprar essa franquia de baixo investimento, uma franquia home office, você praticamente cuida da sua agenda, você busca clientes e você gera renda suficiente para você manter a sua família. Você faz, por exemplo, de 5 mil a 20, 30, 40 mil reais de renda por mês. Porque vai depender da sua produtividade, da sua capacidade de relacionamento no local que você vive, no entorno. Então essa é a micro franquia. E isso é um ponto que você tem que deixar claro, né, Seme Exato? Tudo depende do trabalho, do esforço do cara que abraçar a franquia. Sempre. Você não pode pegar o negócio e... Ninguém pode garantir sucesso em franquia. Eu sempre digo, vai conversar com os franqueados antes de adquirir uma franquia que já estão na rede. Você está satisfeito com a franquia? Você compraria novamente essa franquia se você fosse comprar hoje? Esses são os indicadores. E a taxa de retorno é proporcional ao investimento que você faz e ao esforço. Eu sempre digo isso. Você quer quanto de renda por mês? Eu quero 50 mil reais por mês de lucro. Então você vai montar uma clínica odontológica e vai investir em torno de 500 mil reais. Nós vamos trazer para você entre 30 e 50 mil reais de renda líquida por mês. Muito bem. É uma taxa de retorno que normalmente gira entre 15 e 24 meses, que é excepcional. Muito bem. Olha só, a gente tem um espaço do programa que a gente fala com frequência sobre empreendedorismo. E o Semenzato aqui é empreendedor nato. Para você ter noção, aos 13 anos ele vendia coxinha, feita pela sua mãe, né? Exatamente. Eu me tornei o melhor vendedor de coxinha que Linz teve na história. Eu conto essa história, Bruno? E as pessoas falam, mas como assim, né? Como é que você pode se intitular o melhor? Eu consegui comprar um Fusquinha em 1962 para minha mãe. Isso em um ano de trabalho com a venda das coxinhas. Com 13 anos você tinha? Com 13 anos. Claro que o Fusquinha é muito simbólico, porque ele simbolizou que o trabalho traz riqueza, que o trabalho gera retorno incomensurável, né? E ali eu realmente me projetei e entendi que quanto mais eu me esforçasse, que quanto mais eu trabalhasse, eu mudaria o status quo da minha vida, da minha família e da sociedade. E aí foram mais de 4 milhões de jovens que eu coloquei no mercado de trabalho com a Microlins. Com a Microlins, que foi um pouco do seu início como... Foi a minha primeira empresa, foi o meu primeiro investimento. Depois a Embeleze, Instituto Embeleze, a gente qualificou mais de 2 milhões de mulheres como cabeleireira, manicure e pedicure, que levaram renda para casa, que ajudaram a contribuir com a renda da família. Isso não tem preço, isso tem muito propósito. Transformar mais de 10 milhões de sorrisos no Brasil, quanto vale isso? Então tudo tem um propósito por trás. Então eu sempre digo que, antes de comprar uma franquia, veja se aquele produto ou serviço caiu nas graças do consumidor. Ou seja, o consumidor gosta daquele produto ou serviço, aí você pode investir naquela franquia. Do contrário, vai ser mais um negócio. E tem uma frase que eu acho ótima a sua, que você é a prova viva de que qualquer um pode ganhar milhões de reais. Qual que é o segredo? Me conta aí o segredo. Você tem alguns princípios, eu vou chamar aqui de pilares, né? O primeiro, você precisa ter um sonho grande. Eu sei que é algo que muita gente diz, né? Mas você precisa verdadeiramente sonhar com algo grande. Depois você precisa ter foco. E você precisa entender que você não vai ficar rico da noite para o dia. Essa é uma coisa que os jovens precisam entender. Não tem negócio fácil, não tem negócio milionário da noite para o dia. Depois você precisa ter uma coisa chamada perseverança. Você tem que ficar. É como um jogo de tênis, de basquete, seja o que for. Você precisa ficar, 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 insistir, persistir. E depois você tem que ser resiliente, porque você vai perder. Você vai errar. E você precisa ressurgir lá de baixo com muita energia, né? E superar aquele momento de queda. Todos esses pilares, eu passei por eles. E aí a vitória virá. E é uma jornada. Foram 19 anos para eu colocar a mão nos primeiros 200 milhões quando eu vendi minha primeira empresa. Quando você vendeu sua primeira empresa. Foram 19 anos. Então não tem jornada fácil. E aí o jovem às vezes, não, em dois anos eu vou ficar rico. Não existe. Não existe isso. Não tem milagre. É foco, determinação, persistência, resiliência, né? Então você tem que ter um planejamento de longo prazo. Não tem moleza. Nós acabamos de receber José Carlos Semenzato. Muita gente, essas palavras são muito fortes aí. Muita gente, nossa audiência aí. A gente tem uma ala jovem aí que gosta de assistir o programa. E certamente, qualquer idade, na verdade, ouviu as suas palavras. E se identificou, de certa maneira. E vai impactar, eu acredito, na vida dessas pessoas. Parabéns. Parabéns pela sua história. Parabéns por gerir essa holding aí com tantas franquias. E por impactar a vida de tanta gente, como você mesmo falou, né? Obrigado, Bruno. Nós somos o maior grupo de investimentos em franquias no Brasil. Nós queremos ultrapassar 4.500 franquias em operação esse ano, de 2022, e ultrapassar 6 bilhões de reais de sell-out. Então, é um grupo muito sério. Pessoal que trabalha 24 horas para a transformação de vidas, para a realização de sonhos das pessoas. Esse é o Brasil, definitivamente, que acontece todos os dias, nas ruas de todos os estados brasileiros. Muito bom quando isso acontece. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Business. Estou sempre à disposição. Volte sempre. Conte comigo.